De vez em quando nós vemos situações que nunca imaginamos acontecer, e que em geral só seriam possíveis na ficção. Mas acreditem, meus queridos, apesar de estranhas, tem momentos que são bem reais. Vocês já imaginaram se monges pudessem dar aulas de arte marcial? Ou quem sabe, uma cobra ficar presa na orelha de alguém? Parece sinistro, né? Mas olha, eu já vou te adiantando que no vídeo de hoje tem muita coisa diferente, então já vai deixando seu like aqui embaixo, não esquece de se inscrever também pra fazer parte da família, tem vídeo todo dia aqui. E claro, se preparem, porque hoje nós vamos ver as oito situações estranhas que aconteceram de verdade. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Cimento na cabeça Com a internet, todo mundo quer arrumar uma maneira de ficar famoso, né família? Alguns fazem vídeos engraçados, outros falam mais sério e tem os malucos. Como esse cara que a gente vai ver agora. Esse cara que vocês estão vendo aí se chama Jay Swingler. Ele viralizou em 2017 por ter cimentado a cabeça com micro-ondas. Vocês não vão ouvir errado, não. Ele não satisfeito em colocar cimento em sua cabeça, pensou melhor e colocou um micro-ondas ainda, cara. Na moral, ó, doido da cabeça, né? Cabeça de pedra, literalmente. Vocês estão se perguntando por que ele fez isso, né? Bem, era um desafio da Interwebs que simplesmente deu muito errado. Era apenas pra brincar e poderia ter acabado em tragédia aqui, hein, já diga-se de passagem. Mas, família, o cara sobreviveu, foi resgatado pelos bombeiros, que levaram cerca de uma hora pra livrar a cabeça de Jay dessa cimentada toda. Eu confesso que tô bem chocado com essa situação, até porque não imaginaria uma pessoa que falasse assim, Ah, estou fazendo nada, eu vou cimentar a minha cabeça. Deixa aqui embaixo o que você pensa desse camarada, vai. A Maldição de Timur Embora não se tenha total certeza sobre esse pedaço da história, o que aconteceu após mexerem no túmulo de um dos maiores conquistadores do mundo é de arrepiar, meus queridos. Essa é uma situação bem estranha, já que a Maldição Timur se tornou realidade. Timur foi um imperador mongol que conquistou lugares como a Antiga Pérsia, a Rússia e Bagdad. E isso tudo lá em 1396. As guerras causadas por esse cara mataram muita gente e após a morte de Timur, ele lançou uma maldição. Segundo arqueólogos, existia uma inscrição ali no túmulo do cara que dizia, Quando eu surgir da sepultura, o mundo vai tremer. É, família, e tremeu, viu? A parada é a seguinte, família, alguns pesquisadores decidiram mexer nos restos mortais do imperador. E mesmo sendo alertados sobre a tal maldição, eles removeram o crânio de Timur. E foi aí que o problema aconteceu. No dia seguinte, ocorreu a Operação Barbosa, uma frente de invasão alemã à Antiga União Soviética. Bizarro demais, hein? Óbvio que depois de tudo rolando, os caras voltaram com o crânio para o seu devido local. E teve a retomada do território. Na moral, parece estranho, mas realmente aconteceu o que estava escrito lá também, né? Agora, família, sendo com incidência ou não, é claro que é melhor deixar o crânio e os restos mortais lá, né? Até porque se está escrito, meus queridos, não vamos duvidar, né? Pô, aí é demais. Treinamento Shaolin Essa poderia ser uma experiência completamente normal. Apenas mais uma aula de artes marciais com monjas. Mas, na real, é muito estranha. Se ligue nessa. Estamos acostumados com monges vivendo isolados, com o menor contato possível com pessoas de fora do seu templo, claro. Em um total estado de tranquilidade. Só que esse treinamento Shaolin aqui é totalmente diferente do que você já viu antes, viu? Esses monges Shaolin estão dando aulas de luta para meninas. Exclusivamente mulheres, tá? Tem que estar lá. Não me perguntem exatamente o porquê, porque eu não sei. Deu a louca nos monges. E, bom, claramente a mídia noticiou como sendo uma daquelas situações que ninguém nunca ia imaginar e provavelmente nunca ia acontecer. Monges fora de um templo dando aula para mulheres, não é mesmo? Totalmente diferente do que eles seguem ali. É o seguinte, eu vou explicar pra vocês como tudo aconteceu, como a mídia noticiou também, porque pra ficar mais, né, entendível da parte de você. Essas mulheres estão sendo treinadas para a proteção de turistas na cidade de Qiyang, na China. Não pronunciei o nome certo, mas tá aparecendo na tela. Bom, elas receberam esse tipo de treino para lidar com situações de risco. Tudo para um passeio seguro na floresta da região. É um treino de guarda-vidas praticamente ali, específico, né? Segundo um jornal local, esse treinamento das deusas, como é chamado ali, foi nomeado por esse nome mesmo, ensina as mulheres a trocar chutes, socos, usar artifícios do ambiente para se defender. Ou seja, essas mulheres aí são de briga, literalmente. Não é pra brincadeira, não. É realmente uma situação bem estranha, porque os caras vivem muito isolados e decidiram fazer esse treinamento de todo mundo de roupa de banho ali, menos um monte, claro, né? Porque os caras não podem. Mas, fala e comenta aqui embaixo, família. O que você pensa sobre essa situação? Telefone cortado. Imaginei a seguinte situação, meus queridos. Vocês chegam no trabalho e são informados por um colega que horas atrás ligou pra lá, dizendo que não poderia comparecer porque estava doente. O problema é que você nunca deu esse telefonema. Bom, essa é a história de um telefone cortado. E os relatos são de um guarda de penitenciária nos Estados Unidos. Segundo o guarda, ele entrou às 9 horas da noite e foi avisado por seu supervisor sobre a ligação de mais cedo. No mesmo dia, ele logo estranhou, né? Mas se ele não ligou, quem seria? Bem, o próprio guarda retornou o telefonema pra casa e quem atendeu do outro lado da linha foi um homem desconhecido. É óbvio que a primeira reação do cara foi ficar preocupado na mesma hora. E o agente decidiu ir até sua casa pra entender o que estava acontecendo. Chegando lá, só tinha a esposa dele no local. Com certeza vocês estão se perguntando o que rolou, né? É o seguinte, meus queridos. Durante uma tempestade na noite anterior ocorrido, Ah, o nosso amigo ali teve sua linha telefônica cortada. E quando religada, a ligação ia pra outra residência. Eu não sei como ia reagir a isso, mas é estranho demais, né? Até assustador pra falar a verdade. Você imagina alguém ligar... Não, cara. Tem mais coisa aí que eu acho que os caras não quiseram contar. Que é sinistro, né? Vamos por mim. Você, o que você faria se você recebesse uma ligação ali de alguém que você acha que é e não é? As salas de emergência de um hospital de St. Louis, nos Estados Unidos, receberam um caso totalmente inusitado e estranho. No geral, jovens chegam com machucados e não com uma cobra na orelha, viu? Ao chegar com uma cobra presa na orelha. É, a família dessa jovem aí se chama Ashley Gilley. E em 2017, ela deu entrada na emergência porque sua cobra de estimação, chamada Bart, decidiu entrar no furo do alargador da sua dona. É claro que deu confusão, né? Segundo a Ashley, ela não esperava que Bart tentasse algo assim. E deixou a cobra em seu ombro. Quando ela percebeu, já era tarde demais. A cobra só ficou presa porque minutos antes tinha feito uma refeição monstruosa. Ou seja, tinha comido uns cabos do ombro lá, estava cheinha e ficou meio presa no buraquinho do alargador. Na moral, que situação estranha, né? A cobra do nada fala assim, rapaz, olha só o alargador, eu vou fazer manobras. Eita, comi demais, não vou passar. Deve ser estranho pra cara. O pior é pra menina que fala assim, agora que a cobra tá presa, o que eu vou fazer? Adoção animal. Em geral, animais nos proporcionam cenas de muito amor e carinho. Sempre com aquele jeito fofo, né? Mas dessa vez, embora não perca a beleza, a situação é um tanto quanto estranha. Família, no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, rolou uma adoção animal. Só que olha só, um babuíno viu um filhote de leão sozinho e não pensou duas vezes em carregar consigo. Toda a ação do macaco foi flagrada pelas lentes do diretor do safari, Kurt Schultz. Olhem essa imagem. Eu sei que realmente parece com o Rei Leão e isso é impossível não comparar, tá? Pode comparar à vontade, mas família, seria o Rei Leão da vida real? Bom, segundo Kurt, ele estava a caminho de uma reunião quando viu um grupo de babuínos completamente agitados. Embora seja comum, ele notou que um dos macacos estava com um pequeno leão. De mão dada. Vamos pra escola, maluco? Vamos lá ensinar os boas modos aqui pra você. Meus queridos, o diretor do parque ainda contou a um jornal local que a situação é meio estranha. Mas pode acontecer sim, já que os babuínos têm um instinto protetor e querem só ajudar. O mais engraçado é o macaco levar o leão pra passear em cima de uma árvore. Aí foi fofo, mas foi estranho. O leão falou assim, as vertigens, já vai, o meu instinto não tá falando isso. Esse é estranho, né? Enterro no carro. Talvez o termo certo pra essa situação que vamos ver agora seja ousadia. Isso porque um cara decidiu inovar e fazer o enterro do seu falecido pai. Olha só. Bom, essa com certeza era pra ser uma situação triste, mas se tornou estranha e inusitada por ser o enterro no carro. Em um vilarejo de um bose na Nigéria, um homem chamado Azubuiki resolveu fazer um enterro diferente. E ao invés de usar um caixão tradicional, o cara comprou um carro zero quilômetros e sepultou o corpo do seu coroa dentro desse carro. Eu sei, família, parece completamente estranho ou talvez uma pegadinha de mau gosto. Mas isso realmente aconteceu. Segundo o jornal local, a Azubuiki tem muito dinheiro. E pra sua decisão ali foi inovar realmente e dar um fim de vida digno ao seu pai. O mais bizarro é que não foi qualquer carro. Na realidade era um carro de luxo, uma BMW. Esses carrões que não se vê toda hora por aí, né? Eu sei lá o que pensar sobre isso porque gastar uma grana assim é coisa de maluco, né? Talvez um caixão maneiro seria legal. Agora o enterro dentro de uma BMW? Ixi, coisa estranha. Assalto tranquilo. Com certeza essa é uma situação que ninguém quer passar, né família? Mas acreditem ou não, tem gente que a vida tá tão difícil que a única decisão que ele consegue tomar durante um assalto é confrontar o criminoso. Antes de qualquer coisa, jamais faça isso, viu? Porra, dá muito ruim. Na verdade, a probabilidade é de dar ruim. Bom, nos Estados Unidos, um homem passou por um assalto tranquilo e saiu totalmente ileso. Eu vou explicar pra vocês direitinho. Bom, Tony Trovar provavelmente estava passando por algumas dificuldades em sua vida em 2019 e decidiu beber um pouquinho pra relaxar. Só que justamente o bar em que ele estava foi assaltado. E a gente imagina logo que o cara entrou em desespero, né família? Mas não foi isso que rolou não, viu? O assaltante entrou, foi metendo a mão no caixa registradora do estabelecimento e quando pediu a carteira e o celular de Trovar, recebeu a estranha resposta de Atire, eu não dou a mínima. Sim, meus queridos, nosso amigo Tony disse que não ia entregar nada e ainda mandou o criminoso atirar. Olha a audácia. Se vocês estão se perguntando que fim levou o problema, bom, Tony saiu ileso e com os seus pertences. O assaltante nem tocou no homem porque com certeza ficou com medo, né? Falou assim, rapaz, esse cara aí não tem amor à vida, pior é o que ele vai fazer. Você tá louco, deixa eu só concluir aqui e vou embora. Obviamente a atitude de Trovar não é correta, tá? Não repliquem isso, porque tem muita gente aí que vai assaltar e que não tem nada a perder eles. Então eles atiram mesmo, não querem nem saber. Então é melhor preservar a sua vida, não é mesmo? Mas então é isso, meus queridos, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like, não esquece que amanhã tem mais vídeo, que tem vídeo todo dia aqui no canal, tá bom? A gente se vê amanhã então. Um abraço, fica bem e até lá. Valeu!